Fizemos por merecer toda essa condição No passado batalhamos hoje a gente leva a vida de patrão Vida privilegiada, cercada de regalia Tendo a condição de ter e gastar o torro a reveria E as novinha vendo isso se joga pros moleque errado Quer ser condicionada ao luxo e forrar o nosso lado Cometeu um grande erro, olha o que que nós ensina Sua vida de patroa vai durar apenas um dia Porque hoje tá mais fácil, minha agenda tá lotada Graças ao meu dinheiro e o conforto do Hyundai Sonata Em todos os cantos do mapa, nosso bonde é o mais falado Conhecido como os mais, mais ou na leste SP é os moleque errado Na leste SP é os moleque errado Quer ostentar a vida boa e forgar ao nosso lado Novinha, novinha, tu cometeu um grande erro Tu se bobeu com os moleque errado Nós é enjoado, mas de cinco a nosso lado Novinha, novinha, tu cometeu um grande erro Tu se bobeu com os moleque errado Tu se bobeu com os moleque errado Nós tem ouro, nós tem prata A virgem de uma coisa Inicia o dia amantado, impressiona todas as meninas Leva fama entre elas como o cachorrão da vila Porque aqui nós come quando quer E larga do outro dia Mulher não atrai dinheiro, mas dinheiro atrai mulher E o ju de ser duzentas não deixa elas andar a pé Quer conforto, quer vida boa, vem com os moleque errado Tu tem que fazer por merecer, pra estar ao nosso lado Só não pode se apegar, porque nós é tipo muçulmano Mais de vinte mulheres ao lado E no dia a dia a gente vai trocando Quer ostentar a vida boa e forgar ao nosso lado Novinha, 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 tu cometeu um grande erro Tu se envolveu com os moleque errado Nós é enjoado, mais de cinco ao nosso lado Novinha, novinha, tu se envolveu Tu se envolveu com os moleque errado Tu se envolveu com os moleque errado É o L Música, acesse e escute E aí meu parceiro Leandrinho, terror de Youtube Terror de Youtube Terror de Youtube Terror de Youtube